Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a questão das orientações espirituais. Muitos de nós, muitos companheiros usam o sistema de orientações. Seja através da psicografia, a mais comum, algumas casas espíritas disponibilizam um trabalho de psicografia em que a criatura escreve e ou após a reunião ou indo num determinado dia agendado, elas têm ali uma mensagem, uma orientação para diversas questões da sua vida. E nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a forma de perguntar e a resposta que vem. Quem é que dá essa resposta? De que jeito? Um primeiro momento que nós podemos parar e pensar um pouquinho é em um livro dos médios, no capítulo que fala das evocações. Quando se fala em evocação, os espíritos nos dizem que qualquer espírito pode ser evocado. Inclusive, falo assim, evoca uma pedra e ela te responderá. Por quê? Porque existem milhões de espíritos que querem responder em nome daquele, que querem falar. Então, primeiro momento é evocação. Mas há um outro capítulo que eu acho, assim, bem relevante para a nossa meditação, que é quanto às perguntas que se pode ou que se deve fazer aos espíritos. Esse capítulo, meus amigos, ele é muito interessante. Porque a gente, muitas vezes, acha, por situações até de viciações, a Joana de Anjos Floresta, os atavismos. A questão do passado, em que íamos aos oráculos, às pitonisas, às pitonas, a gente ia para resolver as coisas numa posição em que os espíritos devem resolver as nossas questões. Então, Kardec pergunta, ele nos orienta quanto às questões. E aí ele fala, primeiro, sobre a saúde. É permitido, é válido que eu faça a pergunta aos espíritos acerca de questão da saúde? E os espíritos dizem que sim. E que cada um vai responder de acordo com o seu conhecimento e a sua possibilidade. E aí a gente tem que fazer uma paradinha. Uma paradinha para refletir. Primeiro, como é que eu peço essa orientação? Porque, muitas vezes, eu parto do pressuposto que os espíritos são adivinhos. E que eles darão informações que a medicina não pode dar. Até poderá acontecer isso, mas não necessariamente acontecerá. E eu escrevo e peço uma orientação, muitas vezes, sem dar dados. Dados que a ciência material já permite ser computado. Dados que a ciência material já tem instrumentação para dar. Então, por exemplo, se eu estou numa questão... Vou dar um exemplo. De uma diabetes, genitente, tudo isso. É interessante que eu apresente o meu exame de sangue. É interessante que eu informe a espiritualidade os medicamentos que eu estou tomando. Para que, a partir daquele momento, os espíritos possam tomar uma decisão. Sempre ter levando em consideração que a orientação, a decisão que eles tomarem. É de acordo com a atualização desse próprio espírito na vida espiritual. Por isso, muitas vezes, o espírito, ao se afastar... Mesmo tendo sido médico, mas ao se afastar do corpo físico... Ele não manteve um interesse na atualização das questões médicas. E muitas vezes, até, na vida espiritual... Ele vai ser orientador de outras áreas. É da mediúnica, por exemplo. De determinadas questões do relacionamento pessoal. Porque é a sua área de interesse. E aí, naquele momento... Ele poderá até dar uma orientação, sim. Mas já aconteceu uma vez uma situação de um espírito. Foi até no Núcle Espírita Pedro e Paulo, através do nosso irmão Walter Faria. Ele orientou no remédio em que se procurou, 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 procurou... E não se conseguiu encontrar. Sabe por quê? Aquele remédio... Quer dizer, aquela forma... Já não era produzida há mais de 20 anos. Então, na verdade, quer dizer... Era um remédio eficaz para aquela situação. Só que, na atualidade... Ele não era mais usado. Outras vezes... A gente não fala, por exemplo... Para o espírito... De determinadas alergias. Eu, pessoalmente, tenho alergia à sulfa. Então, eu sempre aviso... Quando vai haver algum procedimento... Alguma questão... Ou algum médico pergunta... Eu tenho que avisar isso. Por quê? Porque aí, se o médico der um remédio... Que tenha a sulfa no seu componente... Como componente... Eu poderei ter reações desagradáveis... E aí, a gente, muitas vezes... Meus amigos... Trata... O companheiro que está ali atendendo... Através de um médium... Que é um outro fator também... É uma mente se expressando... Através de outras mentes... Como se fosse um adivinhão... E é muito interessante... Que a gente usa desse expediente... E depois... Nós somos os primeiros a reclamar... Quando há alguma coisa... Quando alguma coisa não corre... Do jeito que deveria correr... Pessoalmente... Num determinado momento... Em que a gente... Em que o nosso homeopata... Houverá desencarnado... A gente, naquela fase de transição... A gente usou... O sistema da orientação espiritual... E utilizamos até... A orientação espiritual medicamentosa... Através do CELD... E o espírito que nos tratou... Naquele momento... Era o espírito Vitor... Mas a gente tinha o cuidado... De mandar... Os exames... A questão hormonal... A última medicação... Que estávamos tomando... E foi muito interessante... Que na primeira orientação... Ele falou assim... Faça esse remédio... Tome por uma semana... Tinha lá uns três... Componentes... Três remedinhos... Da homeopatia... Logo após... Nos escreva... Para falar como você está se sentindo... Eu fiz... E aí ele me deu... Um outro... Para eu tomar por 15 dias... Escrever novamente... Aí depois ele me deu um outro... Para tomar por um mês... Mas pediu que eu mandasse... Não só como eu estava me sentindo... Mas eu enviasse os exames... Para... Para ver como é que estava... A dosagem hormonal... Tudo isso... E assim meus amigos... Foi um tratamento... De mais de quatro anos... Graças a Deus... Com muito sucesso... Mas é porque... Primeiro... Na hora de escrever... Não é para escrever de qualquer maneira... Rápido e tudo... Eu trazia o papelzinho para casa... Tinha o cuidado de... Fazer um rascunho... Anotar... Direitinho... Aquilo que eu estava sentindo... Fazer uma prece... Porque também... Nas evocações... Fala isso... Quando diz que muitas vezes... Os espíritos respondem... Quase antecipadamente... Que aquilo que a gente está querendo perguntar... É porque a gente vibrou naquela faixa... A gente... É... 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 As questões do merecimento... Que também é uma questão toda... Das provas que a gente tem que passar... A gratidão... Pelo alívio que possa adivir... Porque não é porque é espírito que vai ter cura... Por estar desencarnado que vai curar... A gente tem que observar determinadas situações... E é interessante... Que quando a gente vai num médico da terra... Um encarnado... A gente fala... É interessante... Fulano é um bom médico... Mas no meu caso... Não acertou... Fulano foi um médico excelente... Que deu certo para minha mãe... Para fulano... Mas no meu caso... Não é interessante... Que a gente admite... Admite... A falha... Do médico... Na nossa situação... Sem desmerecer... O profissional... Mas é muito triste... Meus amigos... Quando a gente vê... O trato com a espiritualidade... Muitas vezes... Ser desonroso... Ser ingrato... A gente não admite... Que o espírito... Possa... Errar... Por que que não pode errar? Ele é um trabalhador... Ele não é um mago... Ele não é um adivinho... Ele não é um ser sobrenatural... É por isso que a gente tem que estudar muita doutrina... E lá no livro dos médiuns... Nós temos do maravilhoso sobrenatural... Falando que o sobrenatural... É só Deus... E essa questão que a gente cria... É fruto da nossa ignorância... Por a gente ignorar... Por a gente não estudar... A gente acha que os espíritos vão fazer tudo aquilo... Que encarnados não podiam fazer... E não é isso não... Entre eles... Há também limitação... Há também dificuldades... Mas o que mais me comove... É... Essa... Essa equipe espiritual... Se colocaram a dispor para amenizar as nossas dores... O que bem me comove... É saber que esses médiuns... Muitas vezes sacrificando... A vida pessoal... Abrindo mão... Muitas vezes a gente tem no Leão Deni... Médios médicos... Que nesse dia de trabalho... Eles abrem mão de atendimento em consultórios... Mexendo com as suas finanças até... Para estarem ali naquela hora... Naquele horário bem extenso... Para atender... Aquelas solicitações que ali estão... Numerosíssimas... Então eu acho meus irmãos... Que isso... É para a gente... Trabalhar a gratidão... Trabalhar o respeito... E ajudar a espiritualidade... Na ajuda que a gente... Precisa ter... E não a gente ficar testando os espíritos... Até porque... Esse movimento... De espiritismo experimental... Não se comporta... Quando a tarefa é de consolação... É de ajuda... É de alívio aos sofredores... E nós vemos nas orientações... Quantas vezes... Pessoas que estão assim... Prontas... A desistir da vida... Outras... Que estão num tormento muito grande... Com dúvidas... É acerca do próprio sentido da vida... Que caminhos tomar... Outros... Acerca de perturbações... Acerca de perturbações... Geradas pelo comportamento... Muitas vezes por uma mediunidade... Mal orientada... E todas essas pessoas... Rogando da espiritualidade... Um aconselhamento... E todas essas pessoas... Rogando da espiritualidade... Um amparo... E entre essas... Aquelas pessoas que pedem a orientação... Sobre a saúde... Aquelas... Que pedem orientação... Quanto ao seu transcurso mediúnico... Como orientar a mediunidade... Como é que eu devo fazer... Aquelas pessoas com problemas familiares... Particulares... Bem complexos... Que necessitam de um norte... Para caminharem... Para continuarem... A ter uma vida saudável... Outros... Na educação de filhos... Não é, meus irmãos? Quantas crianças... Nas questões... Neurológicas... Comportamentais... Nas questões espirituais mesmo... Estão chegando... E naquele momento... Uma orientação... Até muitas vezes... Qual é o profissional... Que eu preciso procurar... Porque essa orientação... Os espíritos também dão... Tivemos um caso... De um coração... Bem querido... De um amigo... Bem querido... Que apresentou... Uma questão de saúde... E aí... Nós... Pedimos... Que eles... Tivemos o plano espiritual... Até para essa pessoa... Estar assim... Um tanto mais segura... Porque a pessoa... Estava um pouquinho... Desarvorada... E aí... O plano espiritual... Deu... Lá... Duas medicações... Duas medicações... Homeopáticas... E encaminhou... Essa pessoa... Para um profissional... Especializado... Naquela área... E recomendou... Que esse companheiro... Tomasse passes... Olha quanta orientação... Que a criatura tem... Quer dizer... Porque muitas vezes... A nossa questão é... Por onde começar... Como começar... Eu sei que tem gente... Pensando assim... Ah... Mas a doutrina... Está tudo certinho... Orientando... E nós falaremos... A vez... Jesus também orientou tudinho... Mas como é que a gente... Na hora da dor... Muitas vezes... Ficamos focados... No problema... E não na possibilidade... De uma resolução... E os espíritos... Não vão resolver o problema... Com a gente... Mas são aqueles irmãos... Que nos dão as mãos... E como é bom... Quando a gente está... Num caminho... Assim... Lá na... Na estrada de ferro... Tem até um... Um... Um vídeo muito interessante... A criança... Andando na estrada de ferro... E andar sobre o trilho... Exige um equilíbrio muito grande... É uma dificuldade muito grande... Mas no momento... Que o companheirinho do lado... Dá as mãos... Um equilíbrio... O outro... O que é que eu quero falar... Meus amigos... Ah... Mas eu vou equilibrar os espíritos... Não é esse sentido... Não... Mas temos observado... Que a espiritualidade... Cada vez mais... Busca parceria... Como é que eu posso ser parceiro... De um espírito bom... Primeiro... Limpando a minha mente... E pedindo... Orientação... Realmente... Quanto necessário... Não é curiosidade... Inclusive... Quando o livro dos médios... Quando fala... Das perguntas que pode se fazer aos espíritos... Tem lá... Sobre assistências passadas... E futuras... Às vezes... Isso está no campo da curiosidade... Eu quero saber que eu fui no passado... Por quê? Se eu tenho um presente... Se desdobrando... Para o meu crescimento... Para a minha melhoria... E a questão do futuro está definido... Pelo presente que eu estou vivendo... Então... Muitas vezes... Eu por curiosidade... Por desfastio... Eu ocupo o tempo de um irmão... Eu ocupo o tempo de um irmão... Que tem a finalidade de ajudar... E muitas vezes... Até... Aquela minha cartinha... Aquele meu pedido... Está na frente de um outro... Que está desesperado... Isso... Não estou falando teoricamente... Não... Nós já tivemos no Leandeni... Pessoas prontas a cometerem um suicídio... E que escreveram... Que graças a abençoada orientação... A pessoa não fez... Pessoas prontas a desistirem... Da vida doméstica... E que graças ao esclarecimento... A uma orientação do Espírito... Não falaram... Não faz... Não faz não... Mas colocaram... Pontos para a criatura pensar... E a pessoa fala hoje... Olha... Que bobagem eu teria feito... Se eu tivesse abandonado meu lar... Então meus amigos... Nós vemos que é um trabalho muito sério... E por isso... Esse trabalho também... Ele não é feito de qualquer maneira... O médium não faz na sua casa... Nem no corredor... Nem pelo telefone... Nem em qualquer lugar... É no ambiente da casa espírita... Após uma leitura do Evangelho... Após a prece... É praticamente um culto que é feito... Um estudo que é feito... Para a harmonização do trabalho... É um trabalho privativo... É um trabalho privativo... Por quê? Porque o médium... Ou o grupo mediúnico... Vai necessitar de silêncio... Vai necessitar de concentração... E naquele momento... Eles vão estar com foco... Só... Na transmissão... Da orientação... Que a espiritualidade está dando... Através das suas mãos... Para que eles sejam os mais fiéis... Possível... Essa fidelidade... Que na verdade... É o compromisso com Jesus... Por isso... É um trabalho muito sério... Meus amigos... E a gente fala hoje... Porque muitas vezes... A gente sabe que tem várias casas... Que trabalham com essa orientação... E muitas vezes... Para a dor nossa... Do nosso coração... A gente vê companheiros... Que pedem orientação... Em várias casas... Ao mesmo tempo... Sobre o mesmo problema... E aí... Fala assim... Aqui... Eu pedi na casa tal... Falou isso na casa tal... Falou aquilo na casa tal... Falou aquilo outro... E se é concordante... Eu falo assim... Ah, meu irmão... Que pena... É necessário estudar mais a doutrina... Mas às vezes... Se são pontos de vista diferentes... Porque são espíritos... Diferentes respondendo... Eu falo assim... Olha... Com você ter o seu livre-arbítrio... Para resolver... Porque na verdade... Meus amigos... Uma grande dor... Ela exige respeito... Primeiro o autorrespeito... Pela dor que eu estou passando... E depois... O respeito por aquelas mãos... Que se propõem a me ajudar... Então... Esse sentimento... Essa... Vamos dizer assim... Essa atitude... É que vai fazer... Com que eu atraia... Que eu mereça... Com que eu atraia a atenção... Dos bons espíritos... Dos espíritos trabalhadores... E a gente não pode esquecer nunca... Quando Kardec nos diz... No livro dos médiuns... Que toda... Da natureza das comunicações... Ele diz... Que toda mensagem... Deve ser analisada... Então eu pedi... Uma orientação... Se a orientação... Não vier de acordo... Com aquilo que Jesus... E a doutrina espírita... Falam... Que a gente esqueça... Mas a gente sabe... Que na maioria das vezes... O que nos desagrada... É que os espíritos... Não respondem... Aquilo que a gente quer... Muitas vezes... A orientação... É aquela que nos convida... A um esforço maior... A um trabalho... Mais intenso... E aí isso... Começa a nos desagradar... A uma mudança de hábito... A um esforço... Né... Quantas vezes os espíritos... Fala assim... É... Procure estudar com mais atenção... Se matricule num curso... Procure uma tarefa voluntária... Tenha cuidado com seus pensamentos... Procure se organizar... Vocês sabiam que teve... Muitas vezes... Os espíritos falam... Organize-se... Aí a pessoa... Mas o que é isso? Porque muitas vezes a pessoa... Se eu não tenho tempo de vir à reunião... Eu não tenho tempo de estudar... Quando eles mandam eu ler... Eu não tenho tempo... Eles mandam o culto do evangelho lá... Como é que eu posso fazer isso... A minha família... Aquilo... 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 Outro... E os espíritos falam... Organize-se... Por quê? Porque para aquilo que é prioridade... Eu tenho tempo... E aí eu tenho que parar e analisar... Se Jesus é uma prioridade na minha vida... Se eu desejo mesmo um tempo de paz... Um tempo... Uma encarnação produtiva... Ou se na verdade... Eu agasalho... Eu animalho... Situações... Para eu ficar reclamando... Porque a queixa é um vício... E muitas vezes nós somos viciados em nos queixar... E a criticar tudo e todos... E a criticar tudo e todos... Como se tudo e todos... Defessem nos entender... E a gente não faz o movimento da compreensão do outro... Então, amigos... Esses companheiros que nos falam... Que nos ajudam através da mensagem psicofônica... Ou através da psicografia... Ou até através do livro... Vamos olhá-los como irmãos... Como trabalhadores... Que como nós... Estão buscando com Jesus... O caminho do progresso e da elevação... Eles não são oráculos... Eles não são infalíveis... São apenas irmãos de boa vontade... Que por muito nos amarem... Nos respeitarem... Nos considerarem... Eles procuram amenizar... As dores... Aqueles conflitos... Por que passamos... Então, amigos... Que a gente possa respeitar muito... Respeitar muito... Toda vez... Que alguém se propõe... A nos oferecer algo de bom... Que a gente possa guardar essas orientações... E ler e reler... Antes de pedir a próxima... Vamos ver se a gente já conseguiu cumprir... Ou compreender... Tudo aquilo que já nos foi dado... Para que a gente não fique... Assim como se fala do papapasse... O papo orientação... Os repetitores... Aquelas criaturas... Aquelas crianças... Que querem que os responsáveis... Sempre repitam... As mesmas orientações... Então, que a gente possa aproveitar muito... E ter a certeza... De que somos profundamente amados... E profundamente cuidados... Por esses espíritos... Que são os amigos do Pai... Junto a cada um de nós... Amigos de Jesus... Que o dia seja de muita luz... E muita alegria... Deusa Nogueira explica a mediunidade... Em nosso dia a dia... Programa... Conversando sobre a mediunidade... Da söyle... Reisição do Pai... Um salmo de agatro... Quer ver.